Tudo bem? Nós vamos para mais uma aula de Revit na área de interiores, certo? Então nós vamos fazer uns passos aqui, que são, em vez de você entrar em modelos de projeto, nós vamos entrar em modelos de família, tá? Então nós vamos criar um novo arquivo de família aqui. Se você fez a instalação do Revit, vem uns templates dele automaticamente, para a gente utilizar como base para criar novos perfis. Então nós vamos vir aqui em modelos de família, tá? Mobiliário métrico. Vai abrir uma aba, tá? De projeto aqui para a gente fazer, né? Nós vamos entrar aqui em gerenciar, e lá em unidades de projeto, ou comando U, N, nós vamos alterar o comprimento de milímetros para metros, com duas casas decimais, certo? A aula de hoje que a gente vai fazer é um pouco diferente, nós vamos fazer essa mesa. E eu quero mostrar para vocês como que a gente pode criar uma mesa, vai ser um desafio, criar uma mesa rústica assim. Então nós vamos fazer isso aqui, tentar fazer, da melhor forma possível. Para isso eu deixei separado uma família aqui que eu vou começar a utilizar, tá? De cadeira. Então, logicamente, eu vou alterar o material dela, porque não está legal, certo? Mas o que é interessante aqui, a gente cuidar, sempre quando a gente está projetando uma mesa, pessoal, é cuidar os espaçamentos, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Medidas de mesa de oito lugares, por exemplo. Olha lá, nós conseguimos visualizar aqui, ó. Por exemplo, dois e quinze, né? Um e cinco e tal. Nós vamos fazer aqui em torno de dois e meio, tá? Aqui, ó. O que eu vou fazer? Olha só, vou deixar aqui, tá? E nós vamos começar, primeiramente, entrando aqui em criar. Nós vamos pegar aqui a extrusão de sólido, tá? E nós vamos pegar essa ferramenta de retângulo. Ó, nós vamos colocar aqui, ó. O tamponamento para a mesa. Então, a ideia seria o seguinte, ó. Uns dois e setenta aqui, por exemplo. Por um e dez está ótimo, tá? Pode ser até um pouco mais, talvez. Deixa eu colocar uns três metros aqui. Beleza? Então, primeiramente, nós vamos colocar um tamponamento aqui. Olha lá. Certo? Isso aqui vai ter uns dez centímetros, provavelmente. Tá? Vou fazer ele mais grosso. Tá? Olha lá. Beleza? E agora, nós vamos trabalhar aí com alguns detalhes, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na vista, tá? Vim aqui em vista. Eu vou transformar isso aqui, ó, para o nível zero, tá? Essa modelagem, ó, está no nível zero. E o que eu vou fazer? Geralmente, aqui, uma mesa dessa, ela vai estar aqui em média. Com setenta e três, setenta e cinco metros, centímetros de altura, tá? Ó, com tamponamento assim. Certo? Então, nós vamos, aqui em cima, ó, para facilitar a nossa vida, nós vamos tirar o TL. Ó, vamos desmarcar o TL. Mas, nós vamos configurar aqui as escalas, tá? Vamos colocar aqui, ó, na um para dez. Vamos colocar aqui em nível alto de representação gráfica, certo? E eu também vou, aqui, colocar a opção de exibição de gráficos. Vou marcar essa opção suavizar as linhas de suavização, tá? E também vou marcar aqui, ó, um gradiente, tá? Ó, clicar OK. E a nossa... Nossa família vai estar com essa característica de desenho. Vamos projetar primeiro o espaço, para ver se vai funcionar, né? Então, aqui, ó. Geralmente, uma família, quando a gente vai projetar, né? Nesse caso aqui, ó, ela está para dentro, né? Então, de ponto dez, ponto quinze, certo? Olha lá, ó. Tá vendo? Para a estética ficar legal, eu vou botar ponto quinze para fora, ó. Posso deixar até um pouco mais. Pelo cinco, ó. Para deixar um espaçamento legal. E nós vamos criar uma proporção. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou copiar aqui ponto setenta e cinco. Sempre cuidando esse espaço aqui, né? Cuidando esse espaço lateral aqui. Que é pouco, né? Então, aqui, ó, nós vamos colocar um pouco mais. Certo? Então, eu vou selecionar e eu vou vir aqui em cima, ó, usando espelhar e desenhar eixo. Então, aqui, ó, vou pegar, ó, vou pegar midpoint, tá? E aí, eu vou pegar mais uma vez, ó, midpoint aqui, ó, para copiar, tá? Vocês claramente percebem que não funcionou, né? No caso de implanta, ó, justamente pelo espaço. A gente está usando uma família de cadeiras muito grande, tá? Proposital, certo? É proposital, beleza? Só para vocês entenderem. Tá? O que a gente vai fazer? Vamos aumentar essa mesa aqui. Ela está com três metros. Vamos fazer ela com treze e quinze. Treze e vinte. E vamos colocar aqui ela mais, né? Com um e vinte e cinco, pelo menos, tá? Ela é um mesão mesmo. E aqui eu vou dar um movezinho, ó, para lá. Ó, só para ficar um pouco mais proporcional. Beleza? Então, ó. Delimitei o espaço, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar toda a propriedade que está da esquerda e vou mandar para a direita, tá? Então, ó, vou selecionar essas quatro famílias. Então, eu vou vir lá em cima, ó, em espelhar, desenhar, isho. Vou clicar no midpoint, certo? Olha lá, ó. Bem específico para vocês entenderem, ó. Eu peguei aquelas quatro propriedades, selecionei o mirror e vou copiar para o outro lado para replicar, tá? Olha lá. Tá? E agora a gente vai começar a trabalhar nessa mesa, né? Claro, a gente tem uns pés aqui, depois a gente vai dar uma olhadinha e tal, né? Que são alguns troncos. Mas agora a gente vai focar na mesa, tá? Vou dar uma dica para vocês, tá? É um teste e eu vou mostrando para vocês como é que a gente pode fazer. Eu vou vir aqui, ó, em criar, tá? Vou vir aqui em linha do modelo. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui, ó, ponto cinquenta, tá? Ó, coloquei uma linha de ponto cinquenta, tá? E eu vou pegar um outro DE, ó, vou pegar outra linha lá em cima, a linha do modelo. Ó, só para vocês entenderem. E agora eu vou pegar aqui, ó, essa ferramenta de raio inicial, ó. E a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai pegar aqui, ó, bem sutil. Olha lá, ó. Ó, bem sutil. Ó, vou pegar aqui um pouquinho mais para fora, ó. Aqui. Olha lá, ó. Mais sutil. Pera aí. Ó. Mais sutil. Pera. Mais sutil. Aí, ó. Eu fiz uma curvatura, tá? Eu vou tirar essa curvatura para ela não ser tão grande, tá? Olha lá. Beleza? Ó, vocês vão entender agora aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha lá embaixo que tá curvando, ó? Não sei se vocês conseguem ver bem. Ó, nós temos uma linha lá embaixo curvando. O que a gente vai fazer com essa linha, tá? Nós vamos pegar aqui, ó. Tá vendo que isso aqui, ela é suavizada? Tá vendo? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar isso aqui e nós vamos criar um perfil que vai subtrair. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Presta atenção. Por isso que eu desenhei 2D lá para vocês entenderem. A gente vai pegar aqui, tá? Em criar. Nós vamos vir aqui em formas de vazio. Larredura de vazio. Tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Em definir o plano de trabalho. Nós vamos utilizar aqui. Selecionar um plano e vamos clicar em OK, tá? Então, eu vou selecionar o tamponamento da mesa. Por quê? Tá? Porque é o que primeiro a gente desenha o perfil 2D, um caminho, tá? E depois a gente desenha o perfil que vai subtrair. Então, aqui, ó. Presta atenção. Nós vamos vir aqui em cima, ó. Em caminho do croquis. Tá? E eu vou pegar e vou utilizar essa ferramenta de selecionar linhas. Beleza? Por quê? Porque se selecionar linhas, ó. Eu vou apertar com o tab e vou pegar aquele caminho, ó. Que estava lá em cima. Tá vendo? Beleza? Então, ó. Eu vou finalizar. E aí, nós vamos vir aqui na parte frontal. E o que eu vou fazer? Tá vendo aqui, ó. Que esse detalhe... Olha o detalhe lá na madeira. Pera aí. Perdão. Eu vou subtrair, tá? Então, aqui, ó. Eu vou dar um comando de TL. Lá em cima, ó. Linhas finas. Tá? Então, aqui, ó. Lá em cima, ó. Selecionar perfil. Vou até clicar de novo, ó. Selecionar perfil. Volto em modificar varredura. E editar perfil. O que a gente vai fazer? Olha só. Vamos descer aqui um centímetro. E vamos inclinar aqui. Dessa forma. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó. Vou vir em 10 pra fora aqui. Ó. Então, eu vou finalizar. Ó. Vou tirar o zoom. Ó. Vou finalizar e vou desbloquear. Olha o que vai acontecer. Entenderam? Então, aquela nossa mesa, que ela tava toda regular. Olha lá, de modelagem. Ela pegou essa curvatura aqui. Tá bom? E o que eu percebo aqui também, é o seguinte. Que desse lado também, a gente tem outra curvatura. Então, o que a gente pode fazer, ó. Eu vou pegar aqui. Tá? Olha só. Claro, né? Que é aquele que tá em linha oculta. O plano vai ficar assim. Então, aqui, ó. Eu vou pegar a mesma ferramenta lá em cima de criar. Tá? Vou vir aqui em linha de modelo. Do modelo. E vou fazer aquilo lá. Tá? Um. É como se fosse uma onda, né? Então, aqui, ó. Ó. Ó, a primeira é mais... Olha lá, ó. Tá vendo? É mais côncavo. Aí, parece que ele faz o negócio assim. Depois, assim. Tá? E nós vamos ajeitar essas proporções. Tá? Que eu errei. Então, aqui, ó. Vou pegar a linha de modelo lá em cima de novo. Tá? Ó. Ah, não. Ele copiou. Tá lá. Pera aí. E aqui não tá aparecendo aqui por causa do escudo de arame. Aí. Eu deletei essa... Eu deletei a do meio, tá? Aqui, ó. Então, pera aí. Nós vamos aumentar essa aqui. Essa aqui nós vamos diminuir. Bastante. E essa aqui vai ficar menor ainda. Ó. Menorzinho. Só que isso aqui, ó. Nós vamos passar pra dentro, ó. Essas duas linhas aqui, ó. Nós vamos passar todas elas pra dentro aqui. Tá? Que aí que vai ficar legal. Então, olha lá, ó. Eu suavizei, né? Poderia aqui até um pouquinho mais, ó. Posso brincar. Mais aqui com os detalhes. Ó. Tá vendo? O que é importante? A gente sempre cuidar pra tentar deixar o mais orgânico possível. Tá bom? Então, ó. Aqui, ó. Vou selecionar. Tem ainda as linhas lá? Pera aí. Vou selecionar aqui. Parece que ficou muito... Ai. Acho que aqui vai ficar bom. Então, aqui, ó. Vou selecionar. Aqui. Então, vai ser o mesmo esquema. Tá? Nós vamos pegar. Agora. Como eu criei aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu posso pegar essa mesma propriedade que eu fiz. Olha que legal, ó. Eu vou pegar a mesma propriedade lá que eu editei. Ó. Vou alterar o caminho do croquis. E eu vou pegar a ferramenta de selecionar linhas, ó. Vou pegar as outras três aqui. E vamos dar um trim aqui, ó. Pra ajustar nesse aspecto aqui. Vamos ver se vai dar certo? Não. Por isso que eu fiz separado de propósito. Nós vamos ter que fazer uma outra. Tá? Então, aqui. Criar. Tá? Formas de vazio. Varredura de vazio. Lembra? Ó. Definir o plano de trabalho. Vou selecionar um plano aqui. Vou clicar OK. Caminho do croquis. Selecionar linhas. Ó. Tá? Ó. Vou pegar essas três. Tá? Ó. Vou finalizar. Tirar o zoom. Vou pegar a lateral aqui. Vamos lá em cima, ó. Modificar varredura. Editar perfil. E aí, a gente vai desenhar aqui, né? Perfil. Então, ó. 01 centímetro. Aqui. 0.001. Será? Isso. Vamos angular aqui. No caso, pra dentro, né? E vamos colocar aqui, ó. 0.10. Já vamos editar isso aqui. Pera aí. Só vou passar aqui. Oi? Hum. Eu errei. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui. Agora, aqui. E aqui, e botar ponto 10. Aí. Por que que não deu certo? Pera aí. Será que tem que ser menor? Vamos implantar. Vamos editar o croquis. Vamos fazer assim. Vamos pegar esse croquis. Eu imagino que seja, tá? Imagino que seja por causa disso aqui. Isso mesmo. Pra não conflitar com o outro, tá? Olha lá, ó. Ficou perfeito também. Olha que legal. Tá? Perfeito. Perfeito. Beleza? Certo? E você pode seguir essa lógica nos outros, né? Então, olha a diferença aqui, ó. Fazer uma família mais orgânica e tal, né? Então, a gente pode pegar... Inclusive, aqui, ó. Quer usar como base? Tá? Claro que é melhor que você fizesse por conta, né? Então, aqui, ó. A gente vai deletar essas linhas. E aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu posso vir... Agora eu posso vir mais fluido, né, pessoal? A linha de modelo. Eu posso pegar aqui, agora, ó. Ó. Começar aqui, ó. Ficar bem suave, ó. Tá vendo? Bem... Bem sutil. Certo? Olha lá. O contrário, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá, ó. Desenhei a linha justamente pra gente ter uma base, ó. Tá vendo? Aqui a gente só tem que colocar um... Depois colocar uma outra. Vamos lá? Vamos fazer mais uma vez? Pra vocês entenderem aí? Então, aqui, ó. Criar formas de vazio. Barredura de vazio, né? Ó. Deixa sempre a linha visível pra gente visualizar. Vem aqui em cima em definir o plano de trabalho. Selecionar um plano, né? Ó. No caso aqui. O que eu vou fazer? Eu aperto o ESC do teclado, tá? E aí, aqui, ó. Nós viemos em caminho do croquis. Lembra? Ó. Vamos pegar aqui, ó. A ferramenta de selecionar linhas. E olha lá. Vamos pegar aquelas duas. E agora nós temos que pegar uma a mais. Que é desenhar uma na planta, ó. Como a gente deixou reto. Olha lá. Ok? Ó. Entendeu? Então, a gente tem... Ó. Já delimitamos o perfil. O que eu vou fazer na parte frontal? Mesmo esquema. Olha lá. Ó. Selecionar perfil lá em cima. Modificar varredura. Certo? E eu vou vir aqui em editar perfil. Então, nós vamos mais uma vez subtrair. Então, aqui, ó. Vou fazer assim. Tá? Olha lá. Vou finalizar. Ok. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, pessoal. Beleza? Ó. Ficou bem orgânico, né? É bem interessante porque ficou bem orgânico. Parece bem natural, né? Parece até que tem uma lâmina em cima e tal. Que fica bem bacana. Certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer outro aqui. Tá? Então, ó. Vou vir em inserir. Vou vir em criar, perdão. Ó. Linha do modelo. E aí, eu vou pegar outra linha aqui, né? Aqui, ó. Aí, eu vou brincar um pouco mais aqui, ó. Vou fazer diferente. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá? Vamos ver se vai dar certo. Então, ó. O que eu vou fazer? Criar. Formas de vazio. Ó. Varredura de vazio. Lembra aqui, ó. Definir. Vocês vão decorar bem essa ferramenta, ó. Selecionar um plano. Pega o plano de cima. Vamos lá, ó. Esc. Caminho do croquis, ó. Aqui em cima, ó. Caminho do croquis. Ferramenta. Essa verdinha aqui, ó. Pra te selecionar linhas. Tá? Então, ó. Tab. Vou finalizar. Eu tenho que desenhar aqui, ó. Nesse perfil. Certo? Ó. Tem que desenhar nesse perfil. Pega uma lateral aqui. Editar perfil. E olha lá, ó. Deixei bem orgânico, né, galera? Olha lá, ó. Bem diferente, ó. Nenhuma aresta é igual, né? Justamente pra gente deixar nessa ideia do amadeiramento mesmo. Tá? Ó. Fica bem bacana aí. Beleza? Nós vamos colocar aqui também uma lâmina em cima. Vou tentar colocar uma lâmina em cima. Pra... De vidro, né? Pra proteger. Ou de resina, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Vamos tentar. Extrusão. Certo? Vamos entrar lá em cima, ó. Selecionar linhas. E apertar um tab aqui, ó. Tá? Pra pegar tudo isso aqui. Então, ó. Vou finalizar. Ó. Vou colocar bem lá em cima. E vou colocar aqui no final, ó. Camada em meio centímetro, tá? Podia ser um milímetro aqui, ó. Só pra vocês entenderem, ó. Olha a diferença. Tá? Então, agora nós vamos fazer essa base. Tá? Nós temos que fazer uma base aqui. das pernas, tá? Como que geralmente faz a base, né? Então, aqui, ó. Vamos vir aqui em criar. Extrusão. Então, a gente pega bem o midpoint aqui. Vamos tentar pegar bem o midpoint. Vamos ver aqui, ó. Acho que é aqui, tá? E aí nós vamos fazer a perna, né? Pessoal. A perna mais ou menos que eu vi ali, ó. Ela tá em 45 graus. Ó. Vamos tomar como base a imagem sempre, né? Olha lá. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Uns 15, né? Beleza? Vou colocar aqui mais uns 15. Vamos tentar fazer assim, ó. Vamos tentar colocar aqui, ó. ponto 0,7,5 pra frente. Certo? Ó. Vamos tentar fazer assim, ó. Que eu encaixe aqui no midpoint. Tá? Não, mas reto, né? Aí. Aí. Acho que tá grande demais. Vamos colocar 10. Aí. Então, vou colocar aqui uns 0,5. Tem que ser meio fortinho mesmo. Então, vamos pegar aqui na esquerda. Vem pro midpoint. Olha lá. É, mas tá meio fracote isso aqui. Vamos ter que fazer maior mesmo. Ó. 15. Aí, nós vamos espelhar isso aqui, né? Ó. Espelhadinho. Olha lá. Beleza? E aí, nós vamos também em planta. Vamos pegar isso aqui. Eu dou um copy, ó. E vamos rotacionar 90 graus. Como é que eu rotaciono, tá? Ó. Só pra vocês entenderem mais com calma. Seleciono os dois. Vou vir aqui em cima, ó. Copiar. Ó. Copiei pra baixo. Tá? Agora, eu vou selecionar esses dois. Mouse, né? Seleção. Vou vir aqui em cima, ó. Em rotacionar. Eu vou colocar aqui, ó. 90 graus. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Beleza? E aí, ajeitamos os encaixes aqui, ó. Só puxar a modelagem. Aí, ó. Tá? Vamos dar uma olhada? Olha que legal que ficou. Olha que legal que ficou, galera. Ficou bacana, hein? Talvez. Talvez essas laterais aqui, se fossem maiores aqui. Eu acho que ficaria melhor. Se a gente conseguisse deixar, daqui a pouco, vamos ver aqui ponto 15. Ponto 15. E vir. Olha lá, ó. Não. Não. Não inventa. Tá ótimo. Ó lá. Tá? Agora nós temos que ajeitar. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou além, tá? Ó. Tem um tapetão aqui. Vou colocar um tapetão aqui pra gente trabalhar. Então. Criar. Extrusão. Ó. Vou pegar aqui. Vou fazer esse tapetão aqui de... Ó. Se tu voltar um pouquinho, ó. Ele vai pegar aqui, ó. Uma linha intermediária, tá? Aqui, ó. 3 por 4. Certo? Ó. Vou centralizar. Por que que ele não pegou tudo aqui, ó? Ó. Vou centralizar. Oi? Ó. Centralizar no sentido. Eu vou centralizar no outro. Peraí. Vou colocar uma linha de referência aqui. Ó. Só selecionar. E é um move. Aí. Então a gente centralizou. Vamos aumentar, lógico, né? Então aqui, offset de 0.25. Lembra? 25, ó. Desmarcar o copiar. Ó. Colocando pros lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É um tapetão, hein? Vamos tirar aqui, ó. 25. 25. 25 e 25. Né? Deixar um pouco menor. Beleza? Então tá aqui. O que que eu vou fazer? Ó. Vou selecionar. Lá em cima. 0.001. Tá? Finíssimo aqui, ó. Olha lá. Beleza? Ó. Só pra vocês terem noção do que a gente tá fazendo. Certo? Tá. Gente. Vamos lá. Pra fazer isso aqui legal. Nós vamos ter que aplicar umas texturas aqui. Tá? Então vamos lá. A primeira delas. O que eu vou fazer, ó. Vou pegar essa base. Tá? E nós vamos criar. Aqui, ó. Material. Tá lá. É por categoria. Tá? Ó. Vamos criar aqui, ó. Madeira escura. Sempre marca utilizar aparência de engenharização e aparência, tá? Então a gente vai vir aqui, substituir. Ó. Biblioteca de aparência. Madeira. E vamos procurar aqui pra ver se tem alguma madeira escurona. Não sei se vai ter alguma aqui pintada escurona que a gente vai poder utilizar. Talvez utilizar essa aqui, ó. Colocar uma espécie de mógnima. Ó. Ok? Então vamos lá. Agora vai começar a ter que ajeitar os negócios, né? Então aqui, ó. Então. Essa mesa aqui. A madeira. Nós vamos botar uma madeira rústica. Certo? Então, ó. Vou vir aqui. Tá? Tá? Renomear. Então aqui, ó. Vou marcar utilizar aparência de renderização e a gente vai entrar em aparência, tá? Substituir esse recurso. Vamos dar uma olhada lá na imagem. Olha. Pela imagem, pessoal, seria melhor a gente vir aqui e utilizar essa aqui, ó. Madeira e utilizar o bétula, que é o mais que se aproxima com essa característica, tá? Olha lá. E aqui nós vamos colocar uma resina. Aqui, ó. Vou marcar utilizar aparência de renderização. Vamos entrar aqui em aparência. E vamos procurar aqui, ó. Resina. Tá? Vou colocar aqui branco, né? Pra ficar bonito. Tá. Vamos ver aqui no material. Vou colocar como um vidro que vai ficar melhor. Então, vou lá. Alterar. Gente, ó. Posso entrar aqui em vidro, ó. Tá? E vou pegar essa opção aqui do transparente. Tá? Tá melhor, ó. Tá vendo? 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 Então, vamos lá. Tá vendo? Peraí galera Se tá complicado aqui Em diversos formatos Eu queria uma espinha Até isso aqui fica legal É de propósito mesmo Tá? Vou explicar Ó Tá vendo? Olha lá Entendeu? Olha que da hora Ainda vocês não tão vendo as texturas legais E aí por último tem que ajeitar esse material aqui Tá todo errado o material Da nossa Nosso negócio aqui Então Vou colocar aqui Olha que massa Se não pegar depois a gente altera direto Ó Tem uns materiais bem legais aqui de metal Que vocês podem tirar com o tempo e dar uma olhada Tá? Ó Eu vou colocar um bronze escuro suave É bem o que tá lá Na ideia Tá? Ó Se você olhar pra imagem aqui ó Tá vendo? E aqui em cima estofado legal Tá? Aqui ó E isso é bem interessante Vem aqui a aparência Ó Vou substituir esse recurso Tá? Vem aqui em tecido Vou colocar esse escurão aqui Tá? Não Escurão não Ficou ruim Não Tá tudo ruim Bom Na dúvida Eu vou colocar esse linho bege aqui Tá Então Ó Vocês percebem que nem mudou o material Né? Ó Vou entrar aqui Tá? Olha lá Modelagem Ó Tá vendo? Ó A gente vai ter que mudar direto Tecido E cromado Tá? Ó Olha só Entra na aba de materiais MT Ó Tecido Só vim aqui Substituir o recurso Ó Vai alterar automaticamente E o mesmo esquema aqui no outro Né? Aqui ó Na No cromado aqui Vou botar o anodizado escuro Bronze Ó Vou substituir O metal Ó Larga esse anodizado bronze escuro Vai ficar bem mais massa Beleza? Então olha lá galera Ó Ficou bem tri, né? Ó Nossa parte de modelagem A gente fez uma família da hora Claro que o que vai fazer diferença aqui É dar uma python humanizada, né? Então lógico que nós vamos ter que dar uma humanizada aqui da hora Então vamos tentar achar aqui o que fica semelhante com isso aí Vamos ver aqui o que vai rolar Então Vamos lá Tentar Tem que ser um vaso meio grande, tá? Ah Ah Já sei Olá galera Quando É um negócio grandão Você pode exagerar mesmo, tá? Ó Posso exagerar mesmo Olha lá como exagerado Tá vendo? Então vou colocar uns vasos decorativos assim Tudo grandão mesmo Ah Mas aqui não vai fazer nem cóssego É Aqui não vai fazer nem cóssego Vem aqui, peraí Não, é tudo muito pequeno perto Olha lá Muito pequeno perto Tentar catar uns aí que eu fiz Espera aí Ah, mas é engraçado Não vai rolar Mas eu tô só testando Vai que fica bom Isso Quebra a mesa também Espera aí Espera aí Ah, isso é muito lightzinho Nem vai Já sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é uma coisa. É, pode ser umas coisas assim, sabe, dá pra dar uma brincada aí, e lógico né, vai ter que meter uma iluminação aqui furiosa, então vou largar aqui um bloco meu que eu tenho, ó, pegar o tartinha aí que é mais próximo aí, pode fazer jus, então aqui uns oitenta vai, então olha lá galera, ó, lógico né, não é naquela escala né, mas eu acho que a ideia em si, né, olha lá, a ideia em si, tá bacana, tá legal, a ideia é justamente trazer ferramentas pra vocês, certo, vou salvar aqui, vamos testar pra ver se deu certo, vamos lá em novo, deu de arquitetura, então aqui eu vou dar um cm, tá, e aí eu vou pegar aqui a família né. Então o Japão não tá no fluido aí, porque eu vou ficar, ah, hum, hum, hum. Gostei. Aí ó, agora sim, vou dar uma olhadinha se funcionou tudo aí bonitinho, representação gráfica, tá aí ó galera, tá aí ó, nossa criação de hoje pra vocês, certo, representação gráfica mais uma vez, ó, cuidando da representação gráfica, representação gráfica limpa, tá, cores consistentes também limpam e realista né, olha lá, no realista como é que ficou, tá, hum, vamos dar uma olhada aqui ó, gira aí, vocês vão ver qual nível de detalhamento, tá, vamos renderizar, ó, nível alto, vocês vão ver o resultado renderizado aí. Uma olhada aqui ó, aí, vocês vão ver qual nível de detalhamento, né, ímã, 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 ímã. Vem, vamos ver, aqui ó. Então tá aí galera Olha lá o resultado Do nosso estudo de hoje Pra vocês Como ficou Olha o resultado que vocês podem ter Com esse material Olha o nível de detalhamento Certo? Beleza? Então só pra vocês terem essa noção aí Espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje Tem muito conteúdo aí Que a gente tá compartilhando com vocês Certo? Espero que vocês estejam gostando Se inscreva aqui no canal Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Certo? Tá tendo conteúdo todos os dias Fazendo uma série de modelagens De Revit Tá? Eu tô também no Instagram Pra quem tá no YouTube aqui Só pode acompanhar no Instagram Tá bom? Me acompanha aqui no Instagram Fica o convite pra vocês acompanharem Certo? Me acompanha aqui no Instagram Pode me acompanhar lá no Arquiteto Felipe também Tá? Pra quem quiser acompanhar aqui no Arquiteto Felipe também Certo? Pode me acompanhar também no Facebook Tá? Pode me acompanhar aqui também Beleza? No LinkedIn Pra quem quiser me seguir lá no LinkedIn Perdão, no Twitter E no LinkedIn também Tá? Pra quem quiser me seguir nas redes sociais Faz aí Certo? Pra quem quiser também comprar meus materiais Né, pessoal? Eu tenho quatro cursos Certo? Meu curso de Revit pra interiores Tá? São 43 aulas 12 horas de conteúdo Divididas em 10 módulos Certo? Pra você aprender a migrar Pro Revit na área de interiores Tá? Tem o meu curso externo de Revit Que são 15 horas 15 aulas, tá? De fazer uma casa Completinho aí Tem o meu curso de Revit pra Escape Tá? Com 13 aulas 3 horas de conteúdo E também tem o meu curso de InScape 2.0 Com 6 horas de aulas E 6 horas, tá? Beleza? Então se vocês quiserem adquirir os materiais Tem também meus blocos, né? Ó, pacote 1 de blocos Tem pacote 2 Tem o pacote 3 Vocês viram eu utilizando aí hoje, né? Alguns, ó Né? Enfim Pacote 4, tá? Pacote número 5 Certo? Pacote 6 Beleza? Então pra quem quiser adquirir os materiais Tem tudo, tem review aqui no canal, tá? Gente, muito obrigado Tá? Um grande abraço pra vocês Mãos estudos E até mais Tchau, tchau